Olá, amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Hyundai ix35, veículo com motorização 2.0 ano 2015 e está sendo anunciada sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse belo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. Você que está buscando um SUV com acabamento refinado, conforto, bom desempenho e espaço interno, a ix35 é uma excelente opção, ela traz de série faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, um veículo em excelente estado de conservação, vocês acompanham comigo todos os detalhes. Ela conta com rodas de liga leve aro 18, com perfil do pneu 225-55, seus pneus estão em ótimo estado. Conta também com indicadores de seta no retrovisor. O seu revestimento interno é feito em couro. Ela conta com vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores com rebatimento, banco do motorista e coluna de direção com regulagem de altura, abertura interna de tampa de combustível, o veículo vem adaptado a gás natural. Veículo com um pouco mais de 246 mil quilômetros rodados, traz uma central de entretenimento original Hyundai, com navegação GPS, conexão Bluetooth e um áudio MP3 de excelente qualidade. Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores, entradas USB auxiliar, tomadas 12V, câmbio automático. No console central temos porta-copos, apoio central de braço, cintos de segurança com regulagem de altura, airbags frontais. A X-35 também traz um volante multifuncional, com os comandos de mídia, comandos de piloto automático, comandos da função Bluetooth para atender e desligar chamadas, tudo isso aliado a uma assistência de direção hidráulica. Um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos encosto de cabeça para três ocupantes, o banco traseiro da X-35 é um banco bipartido, irrelatível, e o encosto do assento do meio se transforma em um apoio de braço e um porta-copos, E lembrando a vocês que mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. A X-35 ainda conta com sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, um excelente espaço de porta-malas, vocês acompanham comigo. Lembrando que é um veículo adaptado a gás natural. Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, agindo de uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento, a classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Tchau, 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 tchau